Damos as boas-vindas à Zona Casa da Coruja, onde a bruxaria é de outra dimensão. No próximo domingo vais poder desfrutar de um monte de episódios com feitiços, seres estranhos, magia sobrenatural e da outra. Magia humana! Além disso, vais ter que abrir bem os olhos, porque durante o especial vais poder jogar diferentes desafios interativos. Isso é possível? Zona Casa da Coruja. No próximo domingo, a partir das nove e meia. E tu não dizes nada? No Disney Channel.